Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para analisar a última do dia, certo, Ambipar, operação que saiu do portfólio recentemente. A gente tem áreas aqui, gestão e valorização de resíduos, com a Environment, e atendimento emergencial em químico, poluente, combate a incêndio, através da Response, a gente já avaliou várias vezes desde o IPO. Então, várias análises aqui embaixo na descrição desse vídeo, bem tranquilo. Não sei nem como começar a análise aqui. No trimestre passado, ninguém queria o ativo, a gente teve aumento da posição nos 10,51. No canal teve galera que aumentou abaixo disso ainda, que eu estava sem caixa. Entre aquele e esse trimestre a gente viu a realidade se impondo como um caminhão se impondo em um pedestre na faixa, certo, uma pá em uma nuca ou um míssil em um carro. Qualquer uma das analogias aí do cenário figurativo vocês podem escolher. Na tela, a estrutura de acionistas apenas para a informação, dado o movimento ali contínuo na operação, deve ter mudado já esse número. Na sequência, a gente tem a evolução do preço, desde a última análise na tela. Esse preço aí, essa tela, eu vou deixar marinando aí, certo, para a galera absorver bem essa informação, enquanto eu cito a redução da posição que culminou na zeragem. A gente teve um haircut inicial nos 33,07 com 214% de lucro. Aí mais um NACO nos R$40,00 com 192% de lucro, certo. Isso aí de pontas diferentes ali. A terceira venda veio nos 54,03 com 414% de lucro e esse não foi o lucro mais alto que a gente teve. A penúltima, nos 55, limpando as partes mais caras ali com 122% e 144% de lucro, dependendo da posição, essa lucratividade. Se não me engano, a mais cara ali foi 122%. Zerando aí sim o bloco completo, o bloco maior da operação nos R$70,10 com lucro chegando a 567%. Sim, 567%. Diga de passagem, isso aqui não é nada perto do que uma galera ali no canal fez, certo. A Anne fez uma raquetada, a Vanessinha, se não me engano, passou de 1.000% de lucro aqui. A gente teve o DJ, um DJ também que segue, que deu uma raquetada também. Então assim, uma galera que deu porrada bem acima de 567%. Como dito, preço não fazia sentido. Citando o vídeo passado, abre aspas, dizer zero preocupado aqui não faz jus ao sentimento, fecha aspas. A evidência empírica fica agora gravada nesse vídeo aqui. Não é a primeira vez que a gente faz isso, certo. A gente teve isso com o Xampec, a gente teve isso com o Banco do Brasil, mas é mais uma que fica gravada aqui, a dinâmica fora da casinha que o mercado implaca, de inventar coisa com base em Nárnia e eventualmente chegar nesse ponto de realidade se impondo estilo caminhão no pedestre. Posição foi zerada por ver o preço acima de R$70,00, R$30,00 já pagando, começando a querer pagar um crescimento futuro, de modo que deixa de ser tão interessante na minha visão. O capital não vejo nada de problemático com a operação, só acho que o preço já está bem pago para o meu conforto. O capital está sendo relocado em ativos que hoje a galera diz que não faz sentido, com dinâmica de realidade se impondo como caminhão no pedestre quando eu olho para o longo prazo, certo. Aí eu estou falando de Grupo Caso Bahia, estou falando de várias operações aí, certo. Tem uma cacetada de operação do portfólio assim. Do Diligence na sequência, que mostra um resultado bem positivo, com basicamente a resolução da estrutura de capital, a gente tem uma receita líquida com crescimento de 17,5% ano contra ano, 11,6% versus o período anterior, o trimestre anterior, o EBITDA com crescimento de 18% ano contra ano, 16,5% versus o período anterior, a margem de 30,9% versus 30,7%, bem mais alta do que o mesmo período do ano passado, e 29,6% no período anterior, então evolução contínua, como a gente falou aqui acontecer, a operação estava evoluindo constantemente. Lucro líquido recorrente de 45,5 milhões, 90,4% versus o ano contra ano, 7,6% versus o período anterior, pode-se, se quiser, considerar ali o prejuízo e tal, não sei o que, mas aquilo ali é muito mais de reajuste da estrutura de capital do que propriamente algo que represente o que a operação deve fazer em médio e longo prazo. A operação, e aqui é uma parte bem relevante, está com forte geração de caixa operacional, nesse trimestre, 511,3 milhões, a gente tem ali o somado do semestre em 900 e poucos milhões, bem, bem agressivo, o que justamente traz uma tranquilidade para redução de alavancagem, para lidar com o endividamento. E aí, falando de alavancagem, alavancagem em 2,82 vezes dívida líquida sobrevista versus 3,1 vezes no período anterior, redução relevante trimestre contra trimestre, com reforço do comprometimento da operação de chegar nos 2,5 vezes dívida líquida sobrevista, agora eu não me lembro se é até o final do ano ou se é em 12 meses, mas isso já não é mais uma questão, dado que a gente já tem esse número atingido, eles estão em 2,4 vezes colocado aí na tela, se eu considero o proforma da operação que foi feita de sale leaseback, com venda dos caminhões em linha amarela e trazendo de volta para a operação através de locação, de leasing operacional. Está comentado aí em vários vídeos no canal, tem informação bem a mais. Se você for ali no canal e digitar a MBP3, o código da MBP3, você encontra vários vídeos falando disso. Cronograma de pagamento bem alongado, com caixa cobrindo até 2027, com sobra de aproximadamente 1 bilhão, ou seja, paga tudo que tem de endividamento até 2027 e sobra 1 bilhão. A situação bem tranquila, resultado alinhado extremamente tranquilo, operação bem estruturada, com forte entrega operacional, cenário macro alinhado, geração de caixa operacional agressiva, resultando justamente em um pagamento agressivo para o portfólio, meu e de uma galera do canal, por focar o quê? Em fatos, realidade, evidência empírica, não na vibe nárnia que se prega por aí. Temos, reforço aqui, temos várias operações no portfólio engatilhadas nesta mesma dinâmica. Várias, várias com preço a precificação fora da casinha versus entrega operacional. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba e vestia com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a mensagem da Bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí amanhã no Movimentos da Semana, certo? Às 7 da noite, possivelmente um short, um real no meio desse caminho. Valeu galera, beijão!